Olá Elias da área sejam bem-vindos de volta ao meu canal galera tô aqui fora limpando meu carro tá vendo como esse carro tá sujo galera se eu mostrar para vocês ó olha como esse carro tá sujo tá brilhando obviamente que carro preto eu sempre gosto de cuidar bem mas olha como que tá sujo galera e aí esses dias eu fui num evento de carro e eu vi o rapaz limpando o carro a seco assim no evento eu fui lá perguntar para ele que produto que ele tava usando ele me apresentou o novo produto eu passei aqui na trazer eu falei não ia nem gravar esse vídeo mas decidi gravar para vocês vou gravar de forma contínua aqui para vocês galera se liga nesse resultado ó aqui o carro tá sujo aqui ainda está sujo ó que você já percebe a diferença tá vendo aqui ó olha aqui galera olha aqui aqui já tá limpo olha isso olha isso galera ó não sei se vocês conseguem perceber a diferença essa aqui ó ó tá sujo olha aqui ó limpo olha isso o reflexo da bicicleta aqui olha aqui galera esse produto é demais ó se trata desse produto aqui ó ver eco da vonix eu vou deixar o link na descrição aí para vocês quem quer comprar esse produto mano gostei demais vou aplicar aqui mais um pouco no carro e aí depois vou aplicar esse daqui também que a cega blend que eu já uso e vou deixar o link na descrição para vocês vou deixar esse vídeo contínuo para vocês verem o resultado disso galera que eu gostei demais demais mesmo tá acompanhando aí E aí olha isso aqui galera eu passei aqui ó aqui aonde tá seco ou pano olha isso aqui olha isso aqui galera que produto maravilhoso olha isso de repente você não tem tempo de lavar seu carro ou você por algum motivo não consegue lavar aí no seu apartamento olha que produto maravilhoso aí você deve tá se perguntando ele agrede a pintura porque estava passando pano a seco olha diferença não galera ele não agrede a pintura e não agrede a pintura produto maravilhoso essa parte aqui praticamente eu já fiz e a mas pode aplicar na roda do carro também o cara aplicou na bendita roda do carro galera vocês acreditam e olha isso aplicar na roda do carro aqui deixa ele agir um pouco olha isso galera na boa velho olha olha isso nossa cara que produto é esse galera olha isso a parte aqui que eu não peguei ainda só para vocês verem o cara que produto excepcional gostei bastante olha aí e aí e aí e aí e aí eu vou aplicar no carro Depois eu continuo e mostro pra vocês o resultado Aí a galera vai se perguntar Nossa, mas R$ 27,00 esse produto custa mais barato que uma lavagem Não, não custa mais Uma lavagem completa aí você vai gastar em média R$ 25,00 a R$ 30,00 E aqui você aplica tranquilamente umas 4 vezes no carro Então compensa muito Compensa muito mesmo Galera, é importante que o carro não tenha barro, tá? Aqui tem um pedacinho de barro, eu não passei aqui É só aquela areinha mesmo, seco, ó Sujeirinha mesmo de chuva Tá vendo aqui, ó Porque senão vai arriscar pintura, tá galera? Aí também o produto não faz milagre, né? Terminar esse carro aqui E aí depois eu mostro pra vocês o resultado Mas eu particularmente já gostei bastante E aí E aí Tchau Se inscreva no canal E aí galera, o processo praticamente finalizado Limpei as rodas também O pano fica bem sujo, ó Confesso pra vocês Mas depois é só passar uma água E eu ainda fiz o processo errado Porque o correto é você vir com o pano já por cima Passando e tirando Dando um lustre, né Porque o produto diz que dá brilho também Tem cega de carnaúba Então ficou algumas marquinhas, mas agora eu vou vir com a cega E vou tá aplicando Cega líquida Mas confesso que eu gostei bastante Vou aplicar um pretinho aqui na roda Gostei bastante, galera, gostei mesmo Vou deixar na descrição aí pra vocês Se você gostou do vídeo, comenta Compartilha pra geral Um vídeo de utilidade aí Creio eu que esse produto vai dar pra aplicar pelo menos mais umas 3 vezes Então compensa muito R$ 27,90 É... Creio eu que a lavagem aí Uma média de uma lavagem tá De R$ 20,00 a R$ 30,00 Então compensa muito Aqui, ó Produtinho V-Eco da Vonix Ele diz aqui, ó Da proteção Da brilho, ó Tá vendo aí? Poder de limpeza Alto poder de limpeza Gostei bastante, ó Limpa sem agredir Muito bom Muito bom Tá aprovado Foi um vídeo curto Tem outros vídeos aqui no canal Tá? Se você quiser saber da cega também, ó Essa é a cega que eu uso Só que é só pra Carro escuro, tá? Então carro preto, azul, vermelho Carros de cores escuras É muito boa essa cega Muito boa mesmo É uma cega líquida aí Que eu gosto bastante É isso, galera Tem outros vídeos aqui no canal Se inscreva, comente Compartilhe Até o próximo vídeo Aí, galera Eu sei que eu já tinha encerrado o vídeo Mas aí agora Depois de aplicar toda a cega Como vocês viram Eu decidi trazer o resultado aí pra vocês Olha o espelho que tá esse carro Ó Gosto bastante Carro preto dá um trabalho Mas eu gosto bastante Então agora ele tá finalizado Só não passei ainda os pretinhos No pneu aqui Mas tá finalizado, ó O vidro Gostei bastante, bastante Do resultado Ela tá com cega E tá com produto aplicado É isso, galera É isso Música Música Tchau.